Sinal dos tempos Sinal dos tempos Sinal dos tempos Tudo mudado O que é longe nem é sombra do passado O que é longe nem é sombra do passado O que é longe nem é sombra do passado O que é longe nem é sombra do passado O que é longe nem é sombra do passado O que é longe nem é sombra do passado